Vamos falar sobre os 15 milhares de maioridade de artista Marcelo C. O primeiro é ótimo. Seja conhecido aqui em Bruce Wayne, disse que havia dentro de mais centenas de estilos de luta, além de estar na obesidade e trajetória de força física. Mr. Wayne viajou um mundo em busca de conhecimento e sua jornada, enquanto o mestre ia ajudar. Então, não é, então, tem essa situação de condição. Já a segunda é a editiva. Sada Su-Sang é uma artista Luciana, mas ainda não vai superar o combate. E eu já digo nós para superar os estilos. Seja no lugar, vou costumar eliminar os seus alvos com o papelão. Ela já teve a nada de nós, e se tudo mais se muda, mas ela é uma antiga, eu ainda. A nada de ninguém mesmo que você segue, vai ver a dos outros. A editiva, vamos falar sobre a filha dela, que é a casa do Cain. Ela é a neta, a senhora é a perfeita, doente da cidade, recebeu pequena. Seu pai jamais assistiu na final, pois ele estava com a violência, é a única que ela tinha avisado para conhecer. Ela conversou na aviança, mas ainda não ficou com isso. Só não passei a guardar, então ela não foi capaz de comentar nada, e não teve de expulsão. Ela teve de expulsão por voz, por áudio, não, por minha cara, mas tive de expulsão por voz. O Cain é muito objeto de seu lugar, enquanto a movimentação de seleção dos exércitos, também de ser considerado como louvor. Ainda teve dois filhos, com a oficção com a Daniel Kim. Venceu como objeto, né, se eu sou da verdade, mas dá pra você pensar que é a Supergirls. Tem vídeo aqui no canal. Já o quarto é o Caracter Kid, mas eu disse que eu vou falar sobre ele. O Caracter Kid é o Caracter Kid. Enfim, olha aqui, com a Rock. O Sandro, a Rock aí, Amor, vem. Daí, né, bebê, quando fui, tem um, 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 um. o que eu vejo o vídeo é o Bertana é o quinto local acho que sexto ele me fez um ladrão eu tava com as suas padrões e só isso foi o que eu tinha sido que eu não ganhei no caso matou só a vida de ouvir as minhas vende junto ao sistema de vida nato ou sem ser lá no dia de debo de medir hoje dele que foi sendo a última O nome de Degon que é o próximo, ele é um dos ladrão, se não for do Japão, ele foi capturado pelo nome de Degon. Ele é do 2006 em Ngo, que é o mesmo namorador. O nome de Degon é com a sua esposa, a Degon é a mesma língua, ela tem o que é sua pessoa, mas ela tem também a diversas franceses. Tem a atendida uma nova batela, menino com o que for corrente, logo mostra a unidade sobre os meus amigos, que é uma maravilha, é um segundo gel. Começa. O último é o T.V.U.P.S.O. Ele tem um teu origineiro, então é um organismo de verdade de roubar, ele voa, apresentando um ciclo entre seus pais. Que ele tem no Brasil, Bruce, seu atendimento, que tem muitas atendimentos sociais. Pessoa, eu vou fazer o personagem, falta uma, só aqui, pessoal, como que esse vídeo é possível? Como eu disse por vós, até que as imagens vêm aqui é um pouquinho maior, né? Como eu disse por vós, até que as imagens vêm aqui um pouquinho maior, né? As imagens vêm aqui. Então, um, dois, três, quatro, vêm lá já um vídeo. Deixa eu terminar de levar. O próximo jogamento do Barça Blue, que é o Deming Win, mas vamos falar sobre ele, né? Eu vou aqui só esperar, né? Faltou um segundo pra acabar o óleo. Eu também vou ver, ó, o que é isso, né? No Brasil, um pouco de ruído, né? E o Smash Mountain, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. um filme bem ruim, vai sair quarta-feira, terça-feira Netflix, e eu tô gostando muito. Eu vou brincar aqui por causa da fala da cena, o vídeo amanhã é sobre Batman, tá? É, eu vou terminar aqui, vamos lá, vai ficar muito tempo, quer. A gente vai conversar sobre a vida, tá? Eu vou dizer aqui, eu não sou bem, né? Oi, pessoal, eu tenho um vídeo hoje. É uma... eu não perdi, né? Eu fui no vídeo, mas tá aqui pra toda a foto sobre mim e aí pra eu te abraço. Eu acho que eu fico com a minha vida, se eu não me desistir vida, Passou de 4 bilhões e desgraçou a comida das igrejas dele, é muito violento. Passou o bilhão do Batman, o Bruce Wayne vai ter cara que ela achou que ela se obedece ainda mais... Ai, a pessoa sabe, apesar disso, eu não sei cada vez. Gostando de sua próxima equipe, já, a última, é, a última Katana? Da Tatsun Hashi, foi da Vídeo Eiji. Ela era uma história muito meio enriquecida dos quadrinhos. Teve seu filho, mãe, do ensinador do Batman, e a gente dedicou a sua vida, justamente, a fazer música de vingança. Mais tarde, ela encontrou uma esposa sumista chamada Katana, que podia absorver a alma dos seus vídeos, deixando ela ainda mais espelhosa. Isso meu, quando eu tô metando, é ligado com o Sony. Passou o vídeo do personagem que é o Sensei. Ele deu no Rio de Janeiro o Batman, né? O Digneiçado, deixou os seus aprendizes da neta. Logo de reza de si, esse é a parte da Vídeo Estrapulenta que videnciou o Shui. Depois de licenciar um plano de reza de amor de sangue e filme, ele decidiu espiar sua alma dedicando sua história sobre as antigas escrituras da prática de cenas cestais. Mas eu ganhei os nomes com adeus. Ele pediu a lei de Shiva, Batman, aqui o vídeo que está. Levasse até um barco no meio do ceno. É hora de partir? Se você está sozinha, eu só calma sobre o senhor do seu barco. Eu vou levar um barco que eu devia a gente conseguir. Então deixa eu lá. Fuso da morte também. Fuso da morte.